Tuneiras do Oeste é referência na nossa região no quesito esporte. O prefeito Taquetoshi Sakurada, o popular boia, participou no domingo, dia dezoito de março de dois mil e dezoito, no terceiro passeio ciclístico. Na reserva biológica das perobas, o incentivo no café da manhã, fazendo a doação de uma bicicleta zerinha, no incentivo ao terceiro passeio ciclístico, realizado pela equipe Tunas Bike e o Departamento de Esportes de Tuneiras do Oeste. O portal Jiba Notícias esteve por lá, registrando os melhores momentos. Tuneiras do Oeste O portal Jiba Notícias, aí acompanhando essa atividade de pedalada aqui em Tuneiras do Oeste, na reserva biológica das perobas. Eu estou aqui com o professor Cido, um dos mentores, né, que faz parte da equipe aí, Tunas Bike, aqui de Tuneiras do Oeste, uma realização junto com a Prefeitura Municipal. Professor Cido, seja bem-vindo ao portal Jiba Notícias. Valeu a pena correria, hein? Foi muito bom, Jiba. Graças a Deus, tudo correu muito, muitíssimo bem e o evento foi maravilhoso. A nossa equipe Tunas Bike, eu, minha equipe, Secretaria Municipal do Esporte, com apoio da Prefeitura Municipal de Tuneiras do Oeste, juntamente com o prefeito Boia, estamos, acredito que, de parabéns pelo nosso evento. Carla, seja bem-vinda aqui no portal Jiba Notícias. Boa tarde. Me sinto muito honrada de ter participado desse ciclo, foi um caminho ótimo, maravilhoso. A reserva tem um ar diferente, só quem passa lá dentro para saber mesmo. Passar de bicicleta foi o que há, foi muito bom. Valeu a pena sair de casa e vir participar? Valeu a pena tudo, o sol, a subida, o areião, tudo. A reserva valeu a pena. Que negócio é esse que você chorou? Pois é, foi uma mistura de cansaço com satisfação pessoal de ter completado a prova. Realmente achava que era uma prova que eu não ia conseguir e deu certo. Ademir, seja bem-vindo aqui no portal. Obrigado, Carla. Primeiramente, parabenizar o pessoal por essa estrutura maravilhosa aqui. Rapaz, e que gostoso, hein? Eu tinha um sonho, estude-se a norte, né? Nós fomos lá do grupo Coruja, Ciclopassei Coruja. E eu tinha um sonho de conhecer essa reserva aqui das perobas aqui e nunca tive a chance, né? E hoje, a gente teve a chance ali maravilhosa, cara. Que é parabenizar o pessoal que cuida daquilo ali, né? Por como seria muito melhor esse país, tivesse muito mais gente que cuidasse de reservas igual essa aqui de Tuneiras. Doutor, seja bem-vindo aqui no portal Jiba Notícias. Como é que você descreve o evento de hoje? Foi muito bom, muito gratificante ter conseguido vencer esse desafio cansativo. O sol estava quente, mas assim, valeu muito a pena. A reserva é bonita, é um lugar diferente, é um lugar que a gente nem imagina que tenha tão perto da casa da gente. E lá pelo menos estava a sombra, né? E foram aí 55 quilômetros, mas assim, gratificante, muito bem organizado o evento. Um evento em muitos pontos em que eles serviam água pra gente, guetoreite. Então, um evento que assim, eu parabenizo até o evento. Eu estou aqui com a Maritânia, que vai conversar com a gente. Secretária da Cultura, também é colega da gente em comunicação. Seja bem-vindo aqui no portal Jiba Notícias. Muito obrigada. É uma satisfação o nosso município de Louisiana estar participando deste momento tão importante pro nosso grupo de Louisiana, primeira pedalada da nossa história. Valeu a pena sair da cidade e vir pra cá? Valeu, eu caí, mas faz parte, faz parte. Aqui é da nossa cidade comparando o nosso terreno com aqui, aqui é bem areioso. A gente nunca tinha pedalado num chão como este, mas entrar no Parque das Perobas, na reserva lá das Perobas, foi muito legal, muito bacana. A gente ter esse contato com a natureza, nós ciclistas, pra gente é uma satisfação muito grande. Boa tarde aos ouvintes do portal Jiba Notícias, mais uma vez obrigado por essa oportunidade a mim concedida. E quero dizer pra vocês, Jiba, esse terceiro passeio ciclístico, onde teve dez municípios participantes, um pouco número reduzido ainda, mas que o pessoal, todos com os quais eu conversei, eles ficaram maravilhados com a reserva biológica da Speroba. E isso faz com que nós divulgamos o município de Tuneira e principalmente a reserva, né? Então o objetivo nosso, eu creio que foi atingido na íntegra, né? Mas é uma oportunidade única do pessoal que veio participar desse terceiro passeio ciclístico, de ver a reserva das Perobas, uma reserva fantástica que nós temos aqui no município. É uma das maiores reservas da região noroeste, região norte, né? Ela só perde mesmo com a reserva do Parque Iguaçu. E ali tem uma diversidade de vegetais, de insetos, de bichos, onde tem a fauna, a flora. Isso é muito importante nós difundirmos e divulgarmos a nossa reserva. Porque é tão importante para que as pessoas tenham conscientização de quanto que é importante nós preservarmos o ecossistema, preservarmos a nossa mata, né? Que está cada dia mais escasso e ela é de fundamental importância para a sobrevivência do ser humano. Prefeito, eu quero agradecer a sua participação aqui no portal Giba Notícias e parabenizar o Guilherme, os brigadistas, né? Parabéns a você que está conservando a mata. O pessoal passou ali na trilha e falou assim, olha, parabéns pela conservação. Olha, sem sombra de dúvida, a gente não faz as coisas sozinho. Está aí o Guilherme, uma pessoa fantástica, que tem nos dado apoio e incentivo para que a reserva se torne cada dia mais preservada, né? Ecologicamente, para que seja preservada da melhor forma possível. E quanto ao passeio ciclístico, o terceiro passeio ciclístico nosso aqui de Tuneiro do Oeste, eu quero agradecer ao CIDO, a todos os apoiadores, de uma forma direta ou indireta, que colaboraram para que esse evento fosse realizado. Conversando com o pessoal que vieram de outros municípios participar desse evento, todos foram unânimes em dizer que o município de Tuneiras, a organização, tudo transcorreu da melhor forma possível, muito bem organizado, e só tivemos elogio e recebemos parabéns. Então, isso demonstra que as coisas feitas com simplicidade, mas feitas com qualidade, com atenção, tudo dá certo. Graças a Deus, tudo transcorreu na mais perfeita harmonia. E eu tenho certeza que o pessoal que participou hoje desse terceiro passeio ciclístico, com certeza viram aí a reserva biológica das ferobas, algo que a maioria do pessoal não conhecia. Portal Giba Notícias, cobrindo só os melhores eventos.